Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós, Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó vento impetuoso, vem neste lugar Fortalece o que é fraco com Teu poder Rasgo o céu ao meu Pai Ó vento impetuoso, ó Pai